Esse amor Me pegou de um jeito uma louca paixão Estava tão carente e o meu coração Ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer O meu coração eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse má assim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Lutba jamais, meu bem Lutba jamais Lutba jamais, meu bem Lutba jamais Esse amor Me pegou de um jeito uma louca paixão Estava tão carente e o meu coração Ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer O meu coração eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse má assim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Lutba jamais, meu bem Lutba jamais 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 Goodbye Jamais